Música Presidente da República, o uso do Parlamento Nacional estende para o Estado de Emergencia, Badala, Sanolú, Ressingualu. Reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança no Conselho de Estado, Nebehalau e o Palácio Presidencial Segunda Né, Presidente da República, o uso do Parlamento Nacional estende para o Estado de Emergencia, Badala, Sanolú, Ressingualu. Assessor político do Palácio Presidencial, Gregório de Sousa, explica a razão estende para o Estado de Emergencia Né, onde limite cidadão e liberdade e, a tempo, pandemia. No Nego e a Semana Coto, o Governo, a Ruka, a Carta mais Presidente, ato estende o Estado de Emergencia. Então, em uma libra reunião do Conselho de Estado, o Conselho Superior de Defesa e Segurança, unanimidade será decidida, ato, presidente russo do Parlamento Nacional, ato renova o Estado de Emergencia, e, em uma libra reunião do Conselho de Estado de Emergencia, ato renova o Parlamento Nacional, ato renova o Parlamento Nacional, ato renova o Estado de Emergencia. Gregório de Sousa, ato renova o Estado de Emergencia Né, sem reindecisão russa e parlamento nacional. O presidente russo do Parlamento Nacional, esse é o Parlamento Nacional que se autoriza a Galai para presidente de decreto. Se o Parlamento Nacional aprova a renovação do Estado de Emergencia, sim, o presidente, sim, através do decreto presidencial, se renova o Estado de Emergencia. Horas, né? Timor-Leste, implementa ela, Estado de Emergencia, badala sanulurecente, rito, rarul e aloron, uranulurecente, fulano agosto, no sei termina, e aloron, uranulurecente, fulano setembro, né? Leopoldina de Carvalho, bem-vinda ximenez, ximenez, ximenez. Leopoldina de Carvalho, bem-vinda ximenez.